Aqui no município de Rolim de Moura, as escolas estaduais receberam materiais escolares que vão contribuir na educação. Enfim, a gente vai conversar com a Simone Leite, que é gerente pedagógica, que vai explicar um pouco mais sobre esses materiais e quais as escolas que foram beneficiadas aqui no município. Simone, são materiais que vieram para contribuir na educação dos alunos. Exatamente. Bom dia. Esses materiais foram feitos a entrega no dia 6, agora de maio, a entrega com a secretária Ana Passini. Nós recebemos ao todo 349 notebooks que foram distribuídos para as nossas 22 escolas. Essas 22 escolas contemplam os municípios de Rolim de Moura, Nova Brasilândia, Santa Luzia, Castanheiras, Dovo Horizonte e o distrito de Nova Estrelas. Então, todas essas escolas foram contempladas com os notebooks. Esses notebooks foram destinados aos professores que estão efetivamente em sala de aula. Na verdade, esses notebooks são apenas para os professores, na verdade? Sim, porque diante da pandemia, e principalmente a gente sabe hoje a necessidade da gente trabalhar com as tecnologias. Então, vai ser muito importante, porque a gente já trabalha com uma metodologia chamada ensino híbrido. Então, os professores precisam desses equipamentos para estar trabalhando com essa metodologia. Isso a gente já aprendeu bastante na pandemia, da necessidade de estar fazendo os encaminhamentos e usos das TICs durante esse período. E o professor precisa de ter realmente esses equipamentos. Além dessa data agora, dia 6, teve outra data também que o município recebeu equipamentos na educação, Simone? Sim, nós estamos recebendo ao longo dos últimos anos vários equipamentos. Tanto no sentido de livros didáticos, também equipamentos de ar descondicionados. Também estamos recebendo material de apoio na cozinha. Então, são muitos equipamentos que estão sendo recebidos. Bebedor também, foram recebidos vários bebedores durante esse período. Esse investimento do governo, enfim, na educação no estado de Rondônia. Exatamente. Aqui a gente até costuma dizer assim, os gestores estão apelidando um caminhão, chama caminhão da felicidade, né? Que sempre chega, está chegando muito material mesmo nas nossas escolas. E aí Obrigado.